Fala pessoal, beleza? Slipper aqui, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu estou trazendo para vocês uma coisa diferente, que é uma tentativa de boss que saiu frustrada. A gente foi correndo ali, eu e o filhote Martin, tentar matar a aranha alfa com os rex antigão que a gente tinha. Eles estavam bem upadinhos, todos com 30 mil de vida e o mili com 600 para cima. Mas eu fui correndo, puxei eles para dentro, não me preparei direito, então deu ruim. Confira aí então nesse vídeo como foi essa nossa tentativa. Já na chegada aqui, meio que prevendo o que ia acontecer, eu comecei a desequipar meus itens para não perder eles, caso algo desse errado. Parecia realmente que eu estava vendo que não ia dar para a gente matar. Dessa forma aí eu preservei alguns dos meus itens mais importantes. Isso é uma dica que eu deixo para vocês, sempre que for no boss e não tiver certeza que vai matar nele, que vai matar ele, você vai peladinho. Bom pessoal, vou deixar vocês com o vídeo aí então, pedi para se inscrever no meu canal se ainda não for inscrito. Também não esqueça de deixar seu like, quero ver se eu chego logo aos mil inscritos, é uma marca que eu estou procurando aí. Um abraço do Slipper, até a próxima e fui! Slipper, até a próxima e fui! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau! E aí 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 Música 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 Música